Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 27, se você tiver com sua Bíblia, abre, se não eu vou ler aqui pra você. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Olha aqui o apóstolo Paulo falando das piores coisas da vida que o ser humano pode atingir concernente a sofrimento físico. Ele fala sobre um trabalho árduo, falta de sono, que nos traz muito estresse, nos traz muito cansaço. Irmão, quem não dorme é irritado, fica irritado. Quem não dorme fica explosivo, quem não dorme fica desequilibrado. Ele está falando aqui que ele trabalhou muito e ficou muitas vezes sem dormir. Além de ficar sem dormir, ele também passou fome. Meu Deus, ficar com fome é ruim demais. Fale assim quem faz dietas. É ruim demais ficar com fome, não é verdade? Quando a gente fica com fome, a gente reclama de tudo. Se chove, a gente reclama. Se faz sol, a gente reclama. Quando a gente está com fome, a gente fica abusado, a gente não aguenta ninguém e ninguém aguenta a gente. Ele fala também de sede. Ele passou sede. E ele fala também que, além disso tudo, ele suportou frio e nudez. Ou seja, falta de roupas, mantimentos, enfim. O apóstolo Paulo aqui, ele dá um feedback de tudo que ele já viveu. E ele está dizendo, olha, é possível, viu? Tem como vencer isso tudo. E ele mostra a sua saúde emocional. Ele mostra equilíbrio. Ele mostra que ele tinha controle. Me escuta aqui nessa manhã, você. Você que tem andado muito irritado. Você é mulher que é conhecida por toda a vizinhança. Não pelo que você é, mas pelos seus gritos. É. A vizinhança conhece você. É aquela louca que grita. Tem de casa com os meninos. O menino chega da escola, você já sabe a hora que os meninos chegaram. Porque é grito para todo lado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mulheres. Emotivas, explosivas, desequilibradas. Deus está dizendo assim nessa manhã, olha. Eu te quero em equilíbrio. Eu te quero, não doente emocionalmente, mas eu te quero com saúde. É possível viver uma vida plena. É possível viver em bem-estar consigo mesmo. E Paulo sabia o que era sofrimento. Estão perguntando aqui, foi onde que você leu, Clarissa? 2 Coríntios 11, 27. Paulo dizendo assim, eu trabalhei arduamente muitas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e passei sede. Muitas vezes fiquei em genjum, suportei frio e nudez. O extremo aqui do desconforto. E ele está mostrando aqui que ele tinha tudo para ser um ser humano desequilibrado. Ele tinha tudo para se afastar de Deus. Ele tinha tudo para renunciar o seu chamado. Mas ele nos mostra através da palavra que é possível. Ei, amada. É possível. Mesmo em meio a tudo que você vive aqui. Os meninos obedientes. Sua filha, seu filho lhe tirando a paciência. Seu marido. Seu patrão. Os vizinhos. Sua vida financeira acabada. Aleluia. Deus vai restituir, creia, tão somente nisso. Deus te dará estratégias para se levantar do pó. Deus fará. Deus moverá o impossível por você. Creia nisso. Mas, enquanto você atravessa esse vale. É possível você atravessar alegre e com equilíbrio. A palavra de Deus me mostra que é possível. Atravessar esse luto. Atravessar a ausência de algo. Ou de alguém. Deus mostra que é possível. Você controlar os seus pensamentos. Você administrar as suas emoções. Como, Clarice? A Bíblia mostra que é possível. Como? Onde que está isso? Me mostra aí nessa palavra. O que é que eu faço? Eu não consigo. Eu não tenho ânimo mais para viver. Eu não consigo lidar comigo mesmo com as pessoas. Com os acontecimentos. Primeiramente, deixa eu olhar aqui a vida de Paulo com você. Eu quero meditar nessa semana nessa palavra contigo. Porque essa palavra, ela me é muito útil. Porque o que tem acontecido na minha vida é para me deixar desequilibrada. Quantos acontecimentos? Para me deixar manifestada mesmo. E eu sei que você também. Mas o inimigo fica doidinho quando você dá esse sorriso. Igual o que eu dei agora. Aleluia. O inimigo fica insatisfeito. Então, dá um sorriso aí. Dá um sorriso e diga assim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. Aleluia. Mas dá um sorriso de verdade. Dá um sorriso para Jesus e diga. Senhor, tu és o meu comandante. Eu estou alistada no teu exército. E a gente não vai perder essa guerra. Agora dá um glória aí para o teu comandante Jesus. Olha tudo que Paulo passava. 2 Coríntios 11, 24 até o 27. Ele conta um pouquinho do que ele passava. Quer escutar? Deixa eu ver se a tua luta está mais ou menos assim. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Por 3 vezes. 5 quarentenas. 5 vezes 40. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Meu Deus. Perigos. 5. Muitas vezes em viagens. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores, assaltantes, bandidos. Em perigos dos da minha própria nação. Em perigos dos gentios na cidade, no deserto, no mar. Olha o que ele diz aqui. Em perigos entre os falsos irmãos. Perigo, meu irmão. Os falsos irmãos oferecem perigo. Perigo a nossa vida. Perigo a nossa saúde emocional. Que você confia. Você dá crédito. Você espera algo bom dali. E Paulo fala perigo entre os falsos irmãos. E aí ele diz em trabalhos e fadigas. Em vigílias. Aleluia. Padeci fome e sede. Frio e nudez. Tudo isso aqui. Paulo sabia o que era o sofrimento. Principalmente sofrimento por amor ao evangelho. Olha o que ele diz mais aqui. Vai escutando. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Meu irmão. É luta para todo lado. E ele diz assim. Sendo severamente provado. Pelas conspirações dos judeus. E ele fala. Vocês sabem que tudo isso aconteceu. Mas eu não deixei de pregar para vocês nada que fosse proveitoso. Mas eu ensinei tudo publicamente de casa em casa. Veja. Meu irmão. Era perseguição para todo lado. E Paulo dizendo assim. Eu não estou nem aí. E você está aí parado. Porque estão te perseguindo. E você calou a sua boca. Porque se levantaram contra você. Ferozmente. Você se calou. Você baixou a guarda. Você se frouxou. Como diz o Matuto. Ele diz assim. Eu não. Eu tive equilíbrio em Deus. Para receber todas essas pancadas. E continuar indo de casa em casa. Era sendo perseguido. Eu ia na casa da irmã Maria. Irmã Maria. Vim aqui falar de Jesus para você. Vamos embora. Não pode falar de Jesus. Não pode. Não tem problema. Vamos embora. Deixa eu te falar. Deixa eu te contar aqui um negócio. Aleluia. Deixa eu te falar sobre o reino. Deixa eu te falar sobre a nossa vida. Aliás. Sobre a nova vida. Aleluia. E ele continua dizendo. Eu testifiquei. Tanto a judeus. Como a gregos. Que eles precisam converter-se a Deus. Com arrependimento em fé. E ele diz assim. Agora. Direcionado. Ou compelido pelo Espírito. Eu estou indo para Jerusalém. Sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades. O Espírito Santo me avisa. Que prisões e sofrimentos me esperam. Olha só. Além de Paulo ter passado por todas essas dificuldades. Fome, frio, nudez, naufrágio, apedrejamento, chicotada. Ele ainda diz assim. Eu continuo firme. E eu ainda sei que eu vou levar mais pancada. Eita glória. Eu continuo firme. Eu vou na casa da irmã Maria. Do irmão João. Da irmã Valéria. Da irmã Cristina. Eu vou na Larissa. Eu vou na Cláudia. E aí eu vou na irmã Socorro. Não tem problema. Eu levei pancada. E eu sei que vai vir mais coisa contra mim. Vai vir prisão. Vai vir sofrimento. Isso aqui amada. É você ter a consciência. De que a luta que você está vivendo hoje. Aleluia. O Senhor Jesus. Quando Ele quiser. Ele vai dar um basta. E eu creio que Ele vai dar um basta. Na minha luta. Aleluia. Aleluia. Mas eu preciso entender. Que o meu lugar de descanso não é aqui. Eu preciso entender que hoje eu fui perseguido. A perseguição vai se acabar nessa área aqui. Mas em outra área. Lá na frente vai ter outra luta. Eu preciso entender que eu vou me levantar aqui. Vou me erguer. A colar. Mas lá na frente eu vou encontrar uma outra dificuldade. Mas eu não posso perder o foco. Eu não posso perder a visão. Eu não posso retornar. Recuar. Eu tenho que entender o meu chamado. E eu preciso seguir em frente. Independente das circunstâncias. Ei. Você que está me ouvindo nesta manhã. Deus manda dizer a você. Que você tem que avançar. Que você não pode esmorecer. Que Ele te chamou. Que Ele te escolheu. E Ele vai firmar os teus pés. Para você continuar caminhando de cabeça erguida. Ele vai fortalecer a tua coluna. Ele vai fortalecer os teus ombros. Ele vai dar força às tuas mãos. Adestrar as tuas mãos para a batalha. Para a guerra. Porque essa peleja não é tua. Esta peleja é de Deus. Aleluia. Aleluia. Escuta. Escuta aqui o negócio. A gente já vai orar. Segura só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ele diz assim. Eu estou indo. Eu continuo firme na missão. Eu não sei o que vai acontecer. Olha que coisa linda. Ele diz aqui. Mas eu. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu só quero completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Eu só quero continuar testemunhando o evangelho da graça de Deus. Deus reconheça o seu propósito e avance. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Eu percebo aqui que Paulo ele tinha uma capacidade tremenda de olhar para o alto. Aleluia. Eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Eu preciso continuar olhando para cima para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso viver uma vida. Aleluia. Que foge daqui da materialidade. Se eu não viver na esfera espiritual. Eu não vou conseguir entender nada. Você acha que o apóstolo Paulo humanamente falando. Ele era capaz de entender todo o sofrimento que ele passava? Não. Humanamente falando. Ele seria um ranzinza. Humanamente falando. Ele seria um murmurador. Humanamente falando. Ele seria uma pessoa ácida. Mas ele estava lá dizendo assim. Ah, minha vida não é preciosa. Eu sei que no reino espiritual tem muita coisa boa para eu viver. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu vou continuar no meu propósito. Talvez você recuou. Ou você até abandonou a Jesus. Porque você não conseguiu reconhecer a grandeza. Aleluia. Do propósito de Deus na sua vida. Você achava que ser crente era você viver com um bolso cheio de dinheiro. Você achava que ser crente era você não viver uma vida de lutas aqui na terra. Você achava que ser crente era você ter os prazeres aqui na terra. Deus está dizendo para você nessa manhã. Ei, eu te chamei para viver. Aleluia. Uma vida de prazeres espirituais. Eu te chamei para te preencher por dentro. Ainda que por fora você viva uma vida de escassez. Aleluia. Você estará vivendo uma alegria plena. E como a Bíblia diz. Muito maior do que a daqueles que tem fartura de trigo e de vinho. Aleluia. 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 Louvado, engrandecido, exaltado. Seja o nome santo do Senhor. E para a gente orar. Eu te passei tudo isso aqui sobre a vida de Paulo. Tem muita coisa, mano. Muita coisa. Deve ser um espelho para a gente. Mas uma coisa que eu aprendo aqui. É que ele tinha a capacidade de cantar. Nessas situações adversas. Cantar e se alegrar. A gente canta quando a gente está alegre, né? Aleluia. É difícil cantar quando a gente está triste. Faça esse exercício. Assim como a professora na escola mandava a gente ir para casa com a lição de casa. Volta com a tarefinha. Não era assim? A gente tem os nossos filhos hoje. A gente sabe que é bronca mandar os filhos para a escola sem fazer a tarefa de casa, né? Volta com a comunicação ali. Com o registrozinho da professora. Não fez a tarefa. Tem uma tarefa para você? Nessa manhã? Posso deixar essa tarefa para você? Quando se sente triste, abra sua boca e cante. Quando o inimigo vier lhe abater, abra sua boca e cante. Quando você canta, você mostra confiança em Deus. Quando você abre a sua boca e entoa um hino ao Senhor, você está dizendo assim. Ah, Jesus, eu não deixarei de confiar em Ti. Você lembra lá em Atos, no capítulo de número 16, Paulo e Silas cantando ao Senhor, após terem sido presos e acorrentados. A Bíblia me diz que eles cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Eu imagino que alguns presos olhavam para eles e diziam assim. Esses caras beberam hoje. Não pode ser. Não é possível. Você está num lugar podre. Você está num lugar que fede. Onde os presos ali faziam suas necessidades. Ali mesmo, naquele mesmo local. Você está num lugar acorrentado. Você não saber o que vai acontecer dali para frente. Aleluia. Aleluia. E sabe, você está se sentindo assim. Num lugar podre. Acorrentado. Sem perspectiva de futuro. Deus está dizendo, nessa manhã, pode cantar, porque eu sou contigo. Eu sou Deus para quebrar aquilo que te prende. Eu sou Deus para fazer o milagre acontecer. Mesmo dentro da prisão, eu vejo Paulo louvando a Deus. E é um segredo amado do cristão no meio das dificuldades. Oh, aleluia. Eu vejo isso quando Paulo, ele lá preso, escreve para os irmãos de Filipos. Falando sobre alegria. Porque se eu estivesse presa, eu ia fazer uma carta terrível para minha mamãe, para o meu papai. E assim, mãe, que lugar horrível, que saudade das minhas filhas. Meu Deus, como isso pode ter acontecido comigo? Ah, pai, faz alguma coisa aí para me tirar desse lugar. Não aguento esse negócio. Não é assim? O ser humano, ele é assim. Ele não consegue entender muito bem os planos de Deus nas prisões. Eu ia escrever para o meu esposo, pastor Junitácio, meu amor. Cadê você? Venha me libertar desse lugar. Mas Paulo está lá. Aos irmãos de Filipos. Eu tenho um negócio para dizer a vocês aqui. Filipenses 4 e 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo. Alegrai-vos no Senhor. É o quê? O apóstolo Paulo está dentro de uma prisão. E ele está mandando a gente ficar alegre. Sim. É o quê? A irmã Maria está passando por aquela aprovação. E ela está falando de alegria. Sim. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu entendo que o meu Deus, ele não perdeu o controle da situação. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome santo do Senhor Jesus. E Deus fala, é assim que eu te quero, minha filha. Aleluia, permaneça alegre em mim. Não perca o foco. Eu sei que existem muitos motivos para que você venha abaixar a cabeça. Aleluia. Mas com Jesus, você consegue encontrar conforto no momento difícil. E aí de nós, se não fosse ele, meu amado. Ei, você tem Jesus. Você pode ter perdido muita coisa aqui, talvez até perdido tudo. Mas se você não perdeu Jesus, você não perdeu nada. Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. E eu vou aprendendo aqui durante a semana com você esses segredos. Para a gente buscar em Deus, cultivar essa saúde interior. E eu quero orar com você agora, nessa manhã. São nove horas, mais dezoito minutinhos. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Ele é o nosso alívio. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. O nosso socorro bem presente no momento da angústia.